Olá, excelentes! Tudo bem? Viver de renda, acredito que é um sonho, algo que você deseja. Imagine todos os meses cair na sua conta um dinheiro suficiente para você pagar todas as suas despesas e ainda sobrar, seria algo maravilhoso, não é verdade? Nesta aula, eu vou te ensinar como calcular, como fazer esse planejamento para você viver de renda, começando pelo Tesouro Direto. Então, se você tem interesse em viver de renda, pegue aí o seu papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você! E aí, chegou agora? Agora, taca o dedo aí e se inscreva agora no canal, porque aí você não perde nenhuma aula comigo aqui no canal. Viver de renda, acredito que seja um sonho, uma meta que você tem. Imagine todos os meses cair lá dividendos, juros na sua conta, e você poder usufruir disso para ter mais qualidade de vida. É para isso que você vai assistir essa aula comigo até o final. Viver de renda pode ser através de Tesouro Direto, aluguéis, pode ser através de royalties, pode ser através de dividendos nos fundos imobiliários, valorização e ganho de capital nas ações, nos próprios FIIs, também pensando no exterior. Na verdade, quando a gente fala sobre viver de renda, você precisa pensar numa carteira de investimentos. Mas muitas pessoas estão iniciando, e por isso eu recomendo começar pelo Tesouro Direto. Quer dizer que você vai usar a vida toda somente o Tesouro Direto? Não. Mas se você começar do jeito errado, você vai ficar desmotivado. Muito provavelmente você vai perder dinheiro. Nesta aula eu vou trazer um exemplo para você clássico, tá? Bom, como que eu iria ganhar R$1.200 por mês, por exemplo, com o Tesouro Direto? Isso vale para qualquer outro tipo de investimento, essa matemática vai te ajudar, mas eu trouxe aqui um exemplo hoje também do Tesouro Direto. Vamos começar de trás para frente. Se você é uma pessoa que quer ganhar R$1.200 por mês, R$400 por mês, R$2.000 por mês, não importa a quantidade, você precisa descobrir um determinado valor, um determinado valor, que multiplicado por uma determinada taxa, e eu vou trazer aqui uma taxa bem legalzinha, por causa até mesmo do exemplo, que seja igual ao valor que você quer. Então, essa aqui é a primeira conta que você tem que fazer. Este valor, eu trouxe aqui alguns números, imagina que você tem à sua disposição 0,4% ao mês, além da inflação. Esse aqui é um conceito importante. Inclusive, é um conceito que eu vou explicar nos mínimos detalhes dentro do curso Fórmula do Tesouro, que vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro. Um curso com certificado, material em PDF, onde você vai aprender os principais passos para você acelerar os seus investimentos em 2022, três vezes mais. O link para você se inscrever já está aqui na descrição deste vídeo. Lá eu vou falar sobre esta fórmula, esse planejamento financeiro para você viver de renda, como e o que você precisa fazer para ter esta carteira de investimentos? Quando a gente fala de uma rentabilidade acima da inflação, nós temos como exemplo o Tesouro IPCA+, CDB atrelado ao IPCA, LCA atrelado ao IPCA, mas, prof, e os ativos de renda variável que não estão atrelados ao IPCA? Você, olhando para a sua carteira, precisa aprender a calcular quanto que o seu rendimento, tá? Mensal ou anual, está acima da inflação. Nós chamamos isso de ganho real. Eu vou explicar tudo isso também dentro deste curso. Então, aqui, entenda que 0,4% é de ganho real, acima da inflação, ou seja, já descontado a inflação. Para você receber 1.200 todos os meses, se você conseguir ter essa rentabilidade na sua carteira, você vai precisar de 300 mil reais. Prof, mas isso é muito dinheiro. Talvez seja hoje. Mas, você já imaginou investir isso pensando lá no futuro? Legal? Quando chegar aqui, tá? Quando você chegar neste valor, o Tesouro IPCA+, 2055, por exemplo, no momento que eu estou gravando esta aula, ele está pagando para você 5,64% de ganho real. É o que dá aproximadamente 0,4% ao mês. Por isso, eu trouxe esse exemplo, um exemplo de vida real para você. Hoje, lá na frente, você terá mais inteligência financeira e terá outros ativos à sua disposição. Combinado? Agora, vamos ter que entrar aqui nesta primeira parte. Aqui, você está vivendo de renda. Você está desfrutando daquilo que você fez do seu trabalho e com a sua inteligência financeira. Então, vamos lá. Vamos começar hoje aqui na fase de acumular. Então, nós precisamos acumular dinheiro para depois chegar aqui embaixo você viver de renda. Fez sentido para você? Primeiro a gente acumula, depois a gente gasta. Primeiro a gente ganha, guarda, investe, multiplica e gasta. É uma ferramenta, uma fórmula muito simples, mas poucas pessoas seguem. Infelizmente, então, presta atenção, fique aqui comigo. Se você começar hoje, vamos chamar aqui data zero. Você começou hoje aqui. Vamos imaginar que você tenha a possibilidade de investir. investir não, prof. Investir. Investir R$500,00 todos os meses. Vai dar B.O., não vai? Esse negócio aqui vai ficar melhor. Vai ficar massa, tá? R$500,00 por mês. Se você fizer isso durante um determinado período, seu objetivo é chegar aqui na frente. Olha, aqui eu vou colocar os R$300,000, que é o nosso objetivo daqui de baixo. Prof, meu objetivo não é R$300,000, não é R$400,000, R$1.000,00, 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 pô, começa a tirar a bunda da cadeira e começa a fazer as contas junto comigo, né? Pegou o seu papel e caneta na mão? Troca os seus dados, troca os seus números aqui. Eu faço tudo de uma maneira simples, calculadora de celular, não precisa HP, Excel, nada. Você precisa entender que as coisas são simples e basta você replicar. E por ser simples, infelizmente, tem pessoas que não fazem. Acho que fazer o complexo difícil é que vai trazer mais rentabilidade e não é. Seja simples, tá? Então, vamos lá. R$500,00 todos os meses. A pergunta é, prof, onde que eu ponho esse dinheiro neste prazo? Então, observe que nós estamos acumulando, tá? Aqui, a curva dos juros está fazendo exatamente isso aqui para você, olha. Tá? Aqui os juros compostos. Você não vai gastar aqui. Você não vai sair para a balada. Você não vai ficar comprando outras coisas. Você está na fase de acumular. Então, você decide. R$500,00 todos os meses. Aqui, por exemplo, nós temos o Tesouro IPCA. Para você começar o Tesouro IPCA+. Como você vai ter um certo tempo aqui, eu vou te contar agora, você pode escolher diversificar em cada um desses títulos. Se você coloca no Tesouro IPCA+, com base nos dados do início da gravação desta aula, você vai gastar aproximadamente 24 anos para chegar aqui. E aqui eu estou vendo pessoas indo lá para os comentários e falam assim, caramba, 24 anos, prof, é muito tempo. Ah, é? E sua aposentadoria do INSS? Quanto tempo que é? Tem gente que trabalha 30, 35, 40 anos para ganhar um salário mínimo. É mais ou menos o cálculo que eu estou fazendo aqui de base. Mas, o que eu vou te ensinar dentro do curso Fórmula do Tesouro, onde você vai aprender a acelerar três vezes mais o seu investimento, pode fazer, se você seguir os passos que eu vou te ensinar, você diminuir este tempo. Em que tempo, prof? Em quantidade? Depende, depende da sua inteligência, da sua disciplina. Nós temos vários alunos que conseguem antecipar o investimento, que normalmente seria em 10 anos, em 4, 5. Então, o que você estaria falando aqui de 10, 12, 14, 15 anos para poder atingir isso aqui. Mas vamos trabalhar aqui em cima deste time aqui de 24 anos. Então, com base neste tempo, se você fizer um investimento aqui no Tesouro IPCA e fazer a marcação ao mercado, aqui você pode reduzir. Com a marcação ao mercado, você reduz esse tempo para atingir esses 300 mil. Então, quando você está planejando viver de renda, tem duas fases bem distintas que você precisa entender. A primeira fase, acumular patrimônio. Mas antes de acumular, você precisa descobrir quanto de dinheiro você precisa. Ah, prof, eu quero 3 mil. Então, você vai vir aqui e vai mudar. Eu quero 3 mil aqui, prof. Tá? Que valor vezes 0,4 dá 3 mil? Faça matemática inversa aí que você vai conseguir descobrir. Bom, esse valor aqui em cima, quanto de dinheiro que eu preciso acumular para chegar nesse valor que eu defini, que vai dar um novo valor aqui embaixo, tá? Para você receber esta grana. Ótimo. Tenho 500 reais? Tenho? Tenho menos? O que eu vou fazer para ganhar mais? Qual a estratégia que eu vou utilizar para ter uma rentabilidade dentro da minha realidade? E aí você começa este processo. É um processo. Não é um passe de mágica. É proof. Amanhã eu estou vivendo de renda. Pô, não é assim. Eu estou falando de vida real. Estou falando aqui de coisas que acontecem na vida real da maioria das pessoas. Não estou tratando aqui exceções. Ótimo. Espero que esta aula tenha te ajudado. Vai aí. Coloca agora a mão na massa. Faz os seus cálculos. E depois entra aqui nos comentários. Me conta em que fase que você está. Você está na fase de acumular ou você está na fase de desfrutar. Legal? Então, nos vemos na próxima aula. Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho